Os fenômenos Euninha e Laninha são impactos ambientais de maneira global, climática, que acontece nos oceanos. Os efeitos desses dois fenômenos vão de secas a inundações, de fortes chuvas a furacões, dependendo da área de oscilação. O Laninha interfere no clima de todas as regiões do Brasil. Em algumas delas, entretanto, é difícil prever o comportamento desse fenômeno. Os estados das regiões norte e nordeste do país apresentam volumes de chuvas elevados, as quais podem atingir também o semiárido nordestino. As frentes frias se tornam mais frequentes, especialmente nos estados nordestinos, o que contribui para maiores índices pluviométricos, que é a medida de quantidade de água que cai em determinado local. Ultimamente, alguns estados do país enfrentam enchentes, inclusive o estado do Maranhão. As fortes chuvas estão ligadas a esses fenômenos, que são naturais, e acontecem em determinadas épocas e são responsáveis pelo clima quente quanto o frio, como explica o professor de geografia da UFMA, Alexandre. Esse resfriamento vai provocar, então, chuva na região nordeste do Brasil e seca ou falta de chuva na região sul do país. E há uma instabilidade climática nessas duas regiões. Consequentemente, é o que nós estamos observando agora na região nordeste. Chuvas intensas na Bahia. Começamos as chuvas no Maranhão, com a enchente dos rios. A mudança de chuva vai provocar essas enchentes, consequentemente, alagamento das cidades. Não sei se daqui a algum tempo a gente vai observar esse fenômeno aqui, em Pinheiro, através do rio Pericumã. Então, que sirva de alerta para os fenômenos que estão acontecendo no país, aliás, mundialmente, e o Brasil não fica fora e o Maranhão, tão menos. E Pinheiro também não vai ficar fora do fenômeno. Enquanto em alguns estados esse fenômeno traz chuvas intensas, em outros ele ocasiona grande seca, como é o exemplo da região sul. O fenômeno euninho, por sua vez, é um evento que acontece no Oceano Pacífico, podendo ser definido como um aquecimento anormal das suas águas, seguido pelo enfraquecimento do deslocamento dos ventos em muitas regiões. O fenômeno euninho é um fenômeno que acontece com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador. O que provoca esse fenômeno? Ele é um fenômeno cíclico que acontece em média a cada quatro anos. E esse aquecimento da água do Oceano Pacífico na região do Equador é provocado pelo fenômeno da circulação atmosférica dos ventos alíseos. Esses ventos alíseos deixam de penetrar nessa região, só para poder entender melhor, nós temos circulações de massas de vento, de massas de ar, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Essas duas massas trabalham em sentidos opostos, uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Nesse caso específico, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador, que é o fenômeno, é o ninho, que está associado aí em dezembro em função do nome de Jesus, de menino Jesus, esses ventos alíseos que sopram do Nordeste deixam de ter essa intensidade e essa água aquece. E essa água aquecendo, ela vai se direcionar para a América do Sul, no processo aí que nós chamamos de movimento da rotação da terra e etc. Em decorrência da questão do clima, foi desenvolvido na UFMA pelo professor Alexandre um projeto que observa a temperatura aqui na cidade de Pinheiro e que pode ser vista em qualquer lugar, desde que se tenha o aplicativo. Nós fomos agraciados aí com uma mini estação, que é esta aqui, digital. Nós temos só precipitação, agora nós temos uma mini estação digital, que foi doada por nós, para nós, pelos dirigentes lojistas, juntamente com o Lions Club, na pessoa do senhor Vanderlei, nos doou essa mini estação e nós estamos agora coletando informações digitais. Não precisa você vir aqui para coletar essas informações, você pode ter um aplicativo do IBM, que é gratuito, e lá você clicar em Pinheiro vai aparecer esses dados meteorológicos, não só de precipitação para aquele dia, mas também você vai ter umidade relativa do ar, você vai ter velocidade de vento, direção de ventos, quantidade de insolação, quer dizer, dos raios UV. Essas informações todas você vai ter no seu aplicativo, lá na sua emissora, e divulgar na semana todinha o que pode acontecer na cidade de Pinheiro, através dessa mini estação e com esses dados que você obtém com esse aplicativo.